Olha só como esta cidade melhorou, dá pra ver que a vida da gente mudou A reconstrução de verdade aconteceu, aquele nosso orgulho, aquele nosso amor E é com nossa gente vamos é seguir em frente com o rumo mesmo a frente no caminho mais seguro O novo tempo com decência, com respeito pra fazer do nosso jeito um olhar firme no futuro Agora bota, bota o sorriso no rosto e continua com aquele orgulho no peito Tá começando o novo tempo, tempo novo e pode botar fé, que vai ser do nosso jeito Tá começando o novo tempo, tempo novo e pode botar fé, Tião Prefeito Olha só, Maraba Renascendo, olha só, o cara é bom de serviço Olha só, é trabalho de verdade, trabalho você sabe, é 5-5, é Tião 5-5, Maraba Renascendo, 5-5, o cara é bom de serviço 5-5, é trabalho de verdade, trabalho você sabe, é 5-5, é Tião 5-5, Maraba Renascendo, 5-5, o cara é bom de serviço, 5-5, é trabalho de verdade, trabalho você sabe, é 5-5, é Tião Tião, 55, vamos trabalhar mais Tião